Oi pessoal, eu sou o Glyph L, eu tenho 6 anos e hoje eu vou fazer um desafio fazendo slime. Então, eu tenho cola, ariel, corante e glitter. E agora, já deixe o seu like e bora lá. Então, eu vou pôr a primeira cola, que pesa, bota aqui, botão, bota aqui, botão. E agora, eu vou pôr o corante, que cor eu vou pôr, roxo ou laranja? Melhor roxo. Então, deixa eu abrir, ó, aos pouquinhos. O Brotão abre aqui. Deixa eu misturar. Olha, olha a cor que tá ficando, bem roxinha. Olha a cor, que situação de cor é essa. Olha essa cor, que bonita. Vê, gente, que bonita. Agora, eu vou pôr o Ariel. Agora, eu vou pôr o Glitter. Eu vou pôr o roxo. Vou pôr o Otão, vem abrir aqui. Deixa eu pôr mais um pouco. Olha, olha, gente, como tá ficando lindo. Olha só. Que bonito. Agora, eu vou pôr o Ariel. Bota aqui, produção. Tá bom. Tá bom. Tô aqui, ó. Ó, gente. Tá desesperando um pouquinho. Do pote. Ó, gente. Tá bom. Tá bom. Olha só, eu vou voltar a vocês Então, deixa eu misturar Olha gente, já tá desgrudando Agora, deixa eu misturar Vou mais um pouquinho O profão Deixa eu botar um pouquinho de cola Tem que pôr mais um pouquinho de cola Gente, olha como tá ficando essa slime Não tá nem virando uma slime Vê que coincidência Vou misturar mais um pouquinho Ixi, eu acho que não tá dando certo Ô gente, já já Eu vou mostrar Eu vou Eu volto pra mostrar a vocês Como a slime tá ficando Oi, voltei Olha como a reação da slime Ela ficou fluffy Estica bem muito Agora eu vou tirar do Ó E agora eu vou tirar do poto Pra fazer a bolha Eita Não foi Não foi Vai tomar um pouquinho Ó Ó Gente Que bonita Olha os glitter Dá like Então Tchau gente Quer que eu volte nos vídeos Pra fazer outra slime Ou não Bom Essa slime já tá fofa E a outra já Já vai ficar Porque Tchau Tchau Tchau